Rodrigo, você está trabalhando no meu hortifrute e você precisa levar o máximo de caixas que você conseguir para o meu estabelecimento. É onde vende hortaliças, frutas, legumes, verduras. Será que você vai conseguir abastecer? E o Rodrigo vem com a musiquinha dele. Gente, bora lá, Rodrigo, bora lá. Você tem que colocar as caixinhas nos pés. E não pode perder nada, Rodrigo, será? Tá, o problema é aí, ó. Até ali... Ih, deu uma nubadinha ali, hein? Senti que foi meio noob, né, galera? O que vocês acham? Galera, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, hein?